Olá tudo bem? Espero que sim. Antes de começarmos o vídeo de hoje, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de novos vídeos. Conheça também, o plano de emagrecimento que tem ajudado milhares de pessoas no Brasil. Este plano de emagrecimento tem feito muitas mulheres perderem 10 quilos em um mês. Clique no link aqui abaixo deste vídeo e acesse o site do plano de emagrecimento ainda hoje. Agora vamos ao vídeo de hoje. 8 tipos de dietas diferentes para perder peso saudavelmente. Melhor do que emagrecer é fazer isso de forma saudável. Veja algumas maneiras de tornar isso possível. 1 – Dieta do jejum intermitente A dieta 5x2 é provavelmente a mais conhecida de várias dietas do jejum intermitente, que envolvem um ciclo de jejum e alimentação normal. No programa 5x2, durante 5 dias da semana você come o que quer. Nos outros 2, de preferência, não consecutivos, restringe a ingestão de calorias. A 25% de sua ingestão normal, ou seja, a cerca de 500 kcal para as mulheres ou 600 kcal para os homens. Os alimentos comidos nos dias de jejum devem ter alto teor de proteínas, como ovos e carnes magras. O consumo de álcool não é recomendado nos dias de jejum. 2 – Dieta com baixo teor de gordura Qualquer plano alimentar que recomende diminuir de modo significativo a ingestão total de gordura, excluindo ou restringindo alimentos fritos, muitos tipos de carne, molhos e laticínios, pode ser considerado uma dieta com baixo teor de gordura. Em geral, é sugerida a ingestão mais elevada de carboidratos, frutas e vegetais, o que a aproxima de recomendações alimentares saudáveis. A perda de peso por meio de uma dieta com baixo teor de gordura costuma ser bem-sucedida e é provável que seja mantida se princípios alimentares saudáveis forem adotados permanentemente. 3 – Dieta com alto teor de fibras Esta dieta recomenda alta ingestão de fibras de fontes como frutas, vegetais, cereais, nozes e alimentos integrais. Contanto que isso signifique uma redução em sua ingestão diária de calorias, uma dieta com alto teor de fibras pode resultar em perda de peso. É importante escolher uma dieta que sugira uma variedade equilibrada de alimentos a fim de assegurar que o corpo receba nutrientes, vitaminas e minerais essenciais à saúde. Existe uma diferença entre fibras solúveis e insolúveis, e você precisa de ambas para uma dieta equilibrada. 4 – Dieta do baixo IG O índice glicêmico, IG, é uma medida de quão rápido os alimentos são convertidos em glicose no sangue pelo sistema digestivo. Cada alimento tem um valor da IGP, quanto mais alto o número, o da glicose pura é 100, mais rapidamente o corpo o converte em glicose no sangue. Uma dieta sobrecarregada com alimentos com elevado índice glicêmico, pão branco, alimentos à base de açúcar e alimentos processados, pode levar a vários problemas de saúde, incluindo diabetes tipo 2 e ganho de peso. 5 – Dieta vegetariana Esta dieta exclui carne e produtos de origem animal. Já a dieta vegana também excluem todos os subprodutos animais, como leite e derivados do leite, ovos e até mel. Para perder peso, a ingestão total de calorias deve ser reduzida, mas como a dieta vegetariana pode depender de laticínios, os vegetarianos devem escolher variedades com reduzido teor de gordura. Eliminar a carne é útil para diminuir a ingestão de gorduras saturadas e colesterol, mas esse alimento é uma importante fonte de ferro, vitamina B12 e zinco. Esses nutrientes devem ser repostos por outros alimentos, uma boa variedade de cereais e leguminosas, ou você talvez precise tomar um suplemento, de vitaminas ou minerais. 6 – Dieta com contagem de calorias Essa dieta implica pesar e avaliar o conteúdo em calorias dos alimentos a fim de manter a ingestão calórica total baixa ou bastante para produzir perda de peso. Pode ser difícil pesar alimentos com precisão, e erros podem ser cometidos ao se calcular a ingestão total de calorias. As pessoas com frequência param de pesar os alimentos depois de alguns dias, e com o tempo as porções aumentam. A ingestão de calorias sobe gradualmente e, portanto, a taxa de perda de peso declina. Aplicativos e ferramentas online podem ajudá-lo a contar e monitorar sua ingestão calórica. 7 – Dieta sem açúcar Alimentos com adição de açúcar estão em toda parte, bebidas adoçadas, produtos de pastelaria, bolos, sorvete, a maioria dos cereais matinais processados, condimentos e até sopas. As formas mais radicais da dieta restringem todos os alimentos com adição de açúcar e evitam frutas e vegetais que contêm açúcares naturais, como cenouras e ervilhas. As formas mais moderadas permitem frutas, mas não sucos. O açúcar não contém nutrientes essenciais, apenas calorias vazias, portanto removê-lo de sua dieta reduzirá a ingestão de calorias sem perda de nutrientes essenciais. 8 – Dieta da comida crua Nesta dieta, alimentos que foram processados ou cozidos de algum modo são excluídos, e entre 50% e 75% da ingestão de calorias é proveniente de frutas, vegetais, nozes e sementes cruz. Recomenda-se uma variedade de saladas e sobremesas de frutas, bem como sopas cruas, iogurte caseiro, pães de nozes e bolos cruz. A dieta diminui a ingestão de gordura e a contagem de calorias, portanto, pode dar início a uma significativa perda de peso. Todavia, é difícil e demorado preparar refeições a partir de ingredientes cruz. Gostou do vídeo? Aproveite e deixe seu like, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Ative o sininho de notificação para não perder novos vídeos aqui no canal. Veja também o plano de emagrecimento, com ele você terá o seu peso ideal em pouco tempo, pois este plano de emagrecimento vai te ajudar passo a passo a você ter uma rotina, para perder peso e aumentar a sua autoestima. Clique agora no link que está abaixo deste vídeo. Clique agora no link que está abaixo deste vídeo.